Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Brasileiro e este é o Retro Games Back 3.0. No vídeozinho de hoje, vou trazendo para vocês aqui uma recomendação do nosso parceiro DGS 2015, o linkzinho dele vai estar na descrição, que é o Bomberman. Eu vim trazer nessa versão Bomberman 2, Super Bomberman 2 do Super Nintendo, certo? Já deixa o likezinho pessoal, quem puder se inscrever no canal é muito importante, dá aquela força e bora para a vinheta. Bom pessoal, vamos começar, fase 1, barra 1, Bomberman, o que eu sei? Eu não posso me matar com a minha própria bomba, mano, tem um passarinho ali, vou tentar matar esse passarinho. Beleza, sobe, não deu, ai morri, ai morri, ai que susto, achei que morri. Passarinho, ele não sai do lugar, ele vai sempre na linha reta, então, será que eu pego ele? Peguei, aham, um passarinho a menos. Vamos ver, esse aqui, outro aqui, ah, droga, não me engano, sei que ele desce? Não. Desceu, ah, droga, achei que ia ficar trancadinho. Vamos ver se ele chega até, exploda, 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 exploda. Ah, demorou, agora vai, agora quando ele chegar vai explodir. Beleza, vamos começar a explodir esses baúzinhos, vamos ver se eu ganho mais alguma coisa. Viu que eu ganhei empatinhos ali, eu tô ficando mais rápido, mas não reparei, ó, ganhei duas bombas. Será que vai duas? Ah, vai duas, beleza. Vê que no menuzinho lá em cima tem bomba 2, então vamos fazer uso das bombas. Ó, tem um foguinho também ali, ó. Tem um foguinho? Eu não sei o que é esse foguinho. Nenhum dos outros botão faz nada. Continua com duas bombas. Vou ficar bem longe desses coisas aqui. Ah, quase, sabe, me pegou. Ah, beleza. Foi arriscado. Vai até que eu possa tirar duas bombas, né? Estourando tudo. Mais uma bomba, agora é três. Agora vai bombar. Literalmente, você já não tá bombando? Pessoal, já deixa o likezinho, se inscreve no canal, é muito importante, dá aquela forcinha. Esse jogo aqui foi recomendado, meu parceiro BGS 2015. Se você tem alguma recomendação, manda nos comentários, manda lá que eu... Se eu puder jogar, né? Lembrem sempre assim, ó. Algum jogo leve de PC ou de Nintendo 64 pra baixo. Play 1, Nintendo 64, Mega Master, Super Nintendo. Esse videogamezinho mais básico, tá, pessoal? Vou trancar um passarinho aqui. Explodir essa bomba aqui. Beleza, já foi tudo. Opa, agora é quatro bombas? Show. Uma tá aqui. Vamos se afobar também. Vou botar uma aqui, que isso aqui já é o que libera a porta, né? Show. Show. Esse trem aqui tem cálice perigoso. Então, opa, dinamite explode bastante. Ah, vou pegar o foguinho. Peguei ali. Peguei. Ah, peguei. Aqui tem duas dinamites, então eu vou vazar, vou bem longe. Tá. Mais uma dinamitezinha aqui. Tem um bicho diferente ali. Uma cabeça. Isso aqui eu não tô ligado ainda o que que é. Ah, ele aumenta o... O raio do... Do disparo. Olha, ele faz toda a linha. Beleza. O outro cabeçudão já se foi. Aqui também. Aqui. Ai, meu Deus, sai. Eu tenho que cuidar pra não me trancar. Esse é o meu mesmo. Tá, vamos pra lá. É, eu tô meio longe. Show. E aqui a chavezinha, a gente abre a porta. Isso eu já tava ligado. Aí, beleza. Por enquanto eu tô bem. Morri só... Nem vi se morri. Mas por enquanto tá tranquilo. 1-3. Beleza. Pessoal, likezinho, por favor. Lembrando, mais recomendações, é só mandar. Aquela cabeça ali é diferente. Parece um zubate da vida. Eu vim bem longe dele. Ele me puxou. Pode ir, Sarnaldo. Mais um foguinho. Eu não sei qual é o moral do foguinho. Mas já tenho quatro. E cinco bombas. Mas não vou sair botando bomba aí, porque eu também não quero me matar. Cinco foguinhos. Será que eu ganho vida? Ah, vou sair. Ah. Facilitou o caminho, pelo menos. Ah, tem mais uma daquela cabecinha ali. Pega, pega, pega. Aí, beleza. Eu não gosto desses bichos que me atraem, porque eu já sou burro. Daí o bicho me chama. Me chama pra dançar. Vou fazer assim. Vou lançar uma bomba aqui, uma bomba aqui. Ah, a droga explodiu junto. Aqui eu sei que aumenta o raio. Então. Ah, sério? Eu acho que eu sou obrigado a matar esse boneco. Vamos ver se ele não subiu. Ah, tranquilo aqui. Tá. Ah, não acredito. Como você é burro. Ah, tá. Entendi. Uma bomba explode a outra. Tá, 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 tá. Saquei. Ah, tem que passar tudo de novo. Ah, tá. Ah, tá. Ainda tô com as cinco bombas. Manda a mãe. Sobe, sobe. Explode. Bem, 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 bem. Aí, show. Aquele imã tava apontado pra bomba. Por isso que ele puxou. Tá, vai ser bem de perto. Isso, tem que sair de perto. Botar e correr. Tá, esse aqui vai ser, cara. Deixa eu estourar esse trem aqui primeiro. De qualquer coisa, eu me escondo pra cá. Nossa, foi tudo uma vez. Tá, beleza. Ó, tem um foguinho aqui. Ai, esses morceguinhos são chatos. Ai, corre. Ah, não, amor. Fala sério. Ai, tá me matando. Vamos de novo. Saco. Será que dá tempo de pegar esse morceguinho? Podia dar, né? Vamos ver se ele vai matar. Ai, corre. Beleza. Posso me esquecer que uma bomba estoura a outra. Ah, sai de perto. Tá, estourou tudo. Mais um foguinho. Queria saber só qual é a moral desse foguinho. Não tinha um morceguinho aqui? Beleza. Deve ter matado ele na explosão. Beleza. Não tem que pegar. Tá. Ah, não acredito, cara. Eu me matei de novo. Ah, meu Deus. Como eu sou burro. É verdade. Tá, aquele bicho não sobe. Então não precisa me preocupar. Vamos ver se esse aqui eu pego na explosão. Beleza. Já me passei no teu serviço. Agora que eu sei, eu tenho cinco. Show. Tá, se eu acumular bastante, ele faz uma linha. Vou botar esse aqui aqui. Vou esperar. Não sei que eu vou poder... Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Pera aí, deixa eu fazer um teste. O fogo, no caso sete, é a minha explosão. Ah, tá. Eu acho isso aqui. Não vou. Então... Ah, quase. Explodiu a porta ali. Agora? Agora? Agora a gente tá falando a mesma língua. Ah, caramba. Ai, bichinho, me matar. Que sorte, rapaz. Agora sim, eu entendi. O meu poder é aquele... É o foguinho. Então eu não preciso fazer muita coisa. Se eu botar uma bomba por aqui, eu já acerto ele. Preciso me matar o tempo todo. Uma bomba chega. Ah, na última vida tu percebe que tem poderoso demais. Ó. Ah, caramba, sai daí. Ó. Olha ali. Olha como é que vai ficar o poder. 8, 9. Ó. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou sair correndo. Nem preciso dessas bolotinhas aqui. Essas bolotinhas aqui aumentam o meu poder. Mas se aumentar o meu poder, nem eu aguento mais. Tá, minha porta tá até aberta lá em cima. Queria ver se eu ganhava mais alguma coisa. Ah, tem um bolzinho ali. Vou abrir. Ai, caramba. Tá, sacanagem ali. O irmãozinho me atrapalhou. Vamos ver se esse é o último é o tempo. Preciso ter uma vida, né? Não sei o que eu tenho que fazer pra ganhar uma vida. Será que tem que fazer mil pontos? Sem mil pontos? Alguma coisa assim? Tá, agora eu entendi. Duh. Que foguinho é poder. Então eu posso matar os bichos de longe. Cadê? Ai, caramba. Tá, aquele bicho ali é bicho-bomba. As explosão não faz curva, né? Tá. Aguenta aí, aguenta aí. Ah, tá surgindo mais. Ai, caramba. Peguei ele. Uma só mata? Beleza. Nós vamos facilitar o serviço. Vamos botar uma aqui, ó. Estourar tudo. Eita, mano. Mais um foguinho, mais uma bomba. Acho que agora não adianta pegar mais foguinho. Beleza. Eu posso largar seis bombas no... Coisa. Mas é muito mais achado a mim matar também, né? Um traço cinco, pessoal. Não sei quanta ação até passar de uma fase. Tomara que eu comece de... Tá. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, caramba. Sai, sai. Não, bicho maldito. Como você é burro. Bicho maldito, cara. Ah, vamos continuar. Ah, não, cara. Bicho maldito. Será que eu volto com minhas bombas tudo? Não. Ah, que sacanagem, cara. Tava com nove de bomba. Não, tava com seis bombas e nove de poder. Agora tô com um a um. Ah, fala certo. Explode um pra cada lado. Ah, caramba. Desce. Ah, explodiu tudo. Tô vendo esse coisinho da um gás. Ai. Ah, não, cara. Que desespero. Perdi tudo minhas bombas. Ah. Sacanagem, cara. Sei. Bom, não adianta chorar. Agora pelo menos eu já me liguei. Foguinho é poder. Sabia que eu não ia atirar foguinho. Não é o Mario que joga foguinho. Vamos com a explosão fraca. Eu consigo controlar. Um pra cada lado. Posso ficar aqui que não dá nada. Explosão fraca. E uma bomba só. Peguei. Uma bomba só. Ah, que tristeza. Agora podia largar seis bombas aqui. Uma atrás da outra. Tomar tela de... De coisa. Pra você ter essa dinamitizinha pra dar um gás. Ficar aqui atrás do baúzinho. Ah, ali. Beleza. Um foguinho. Uma bombinha. Já melhorou a situação. Vou largar aqui. Não sai correto. Também não sou bobo. Não quero morrer. Vou largar uma bomba aqui, ó. Uma bomba aqui, ó. E vai, vai. Beleza. Ah, pessoal. Demorei, mas atinei. É bem legalzinho pro jogo, pessoal. Quem puder deixar o likezinho. Quem quiser jogar também. Super Bomba Man 2. Do Super Nintendo. Ah, onde que eu tô? Ah, eu vou largar esse aqui. Espera aí ele vir. Fugiu. Ah. Eu tenho medo desse bicho que ele me chama. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, eu fico até que horas nisso. Ah, caramba. Ah, fala sério. Ah, morri. Não, pelo menos eu não morro, assim. O bom de ser fraco é isso. Volta, 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 volta. Ah, peraí. Ih, demorou, mas funcionou, hein, tio. Rapaz. Toca e corre. Beleza. Aqui no coisinho de abrir porta já. Já dei uma acertada. Lá tem um bichinho que nem sabia que tinha. Ainda bem que tinha. Ah, tinha um lá em cima também. Ah, os bichinhos são marditos mesmo. Oi. Vamos usar uma aqui e estourar os dois. Beleza. Tamo indo. Tamo conseguindo. Ah, não aumentou o poder de fogo ainda. Tem mais bicho aqui, né? Tá. Vamos dinamitar geral agora. Vai sair correndo. Ah, não acredito. Esse aí, pelo menos, pelo que eu vi, ele não... Não esboça a reação que nem os outros, né? De atacar e coisa. Ele só fica lindo na dele. Já se foi o disco voador. Ah, que não. Vamos devagarinho, porque eu não quero passar mal aqui de tomar uma própria bombada que eu mesmo tomei. Que eu mesmo fiz. Então, botar um aqui. Botar um aqui, ó. Botar um aqui. Pegar mais um foguinho. Botar um aqui. Ai, caramba, eu vou mais. Botar um aqui. Ai, meu Deus. Eu mesmo tomei atrapalhar. Vamos lá. Já abri a porta. Ai. Tem um baúzinho lá ainda. Será que pode ser alguma coisa que preste? Não. Droga. Tá. Tem cuidado. Tem que ter com três de foguinho e duas bombas. Três vidas. Tá bom. Depois daquele que ele continue perdido, patético, que eu me matei. 1.7, pessoal. Será que vai ter o 9? Eita, mano. Tem cara de chefão. Ah, eu vou correr. Ah, ele também larga a bomba. Ah, ele larga a bomba magnética, cara. Vai atrás de mim. Tá. Vamos lá. Qual será a estratégia de matar esse boss aqui? Bom, a primeira coisa tem que ser de perto dele, né? Ah, não acredito. Matei de novo. Tá, vamos lá. Ah, se eu tiver que lutar com esse boss com uma bomba só e um de coisa, eu tô ralado. Então, o que corre? Ah. Ah, tá acabando nos espaços. Ah, acertei ele uma vez. Tá, o tempo é infinito. Minhas vidas não são. Ah, vamos lá, tio. Tem que ter uma estratégiazinha, né? Ah, ele é... Ah, caramba. Como você é burro. Vamos de novo. Ó, pelo que eu vi, é que continue... Não tem quantidade. Eu quero pelo menos matar esse boss. Pelo menos. Agora é um por um. Ah, eu posso andar em cima dele. Ah, menos mal. Ó, ele mesmo tá mandando o dele mesmo. Então, de repente... Se eu conseguisse trancar ele perto de alguma bomba dele mesmo. Tá, tem um foguinho me esperando lá em cima. Ah, droga. Tá, vamos lá de novo. Esqueceu o baú, esqueceu o baú. Vamos focar no boss. Se eu conseguir chegar perto dele... Vou fazer alguma coisa. Acho que ele também se afasta de mim um pouco. Ah, não, cara. Tô durando nada. Tá, não posso esquecer das bombas dele também. Tem as minhas que me matam, as minhas são fracas. Tá. Vamos subir. Deixar mais perto dele. Ah, fala sério. A deles pode muito rápido. Vamos lá. Tem que ter alguma estratégiazinha aqui. Eu tô boiando aqui. Tem que fazer. Tá, acertei um. Mais uma bomba. Ah, não. Ah, aquele troço ele vai pra perto de mim, né? Ah, droga. Eu acertei um golpe nele. Mais um. Ah, não. Tem... Tem uma treta aí. Vamos tentar descobrir. Tem um jeitinho de ganhar dele. Claro que tem, né? Primeira fase. Vai tomar banho também. Tudo que é ruim, Fernando. Tu não admite. Ah, vou pegar. Ah, droga. Ah, tem que ficar me movimentando. Quanto mais baú no jogo, mais eu consigo andar. Ah, não. Tá. Ah, é um coraçãozinho. Coraçãozinho segue uma vida. Vai coraçãozinho pra ele. Ah, só que falta. Tá, quanto mais baú, melhor pra mim. Tá, se eu entendi bem, as bolinhas dele atraem em mim. Ah, não, cara. Minha explosão me acertou. Que sacanagem. Minha explosão é um por um. Vamos de novo. Ai, que raiva que tá me dando isso aqui. Ah. Ah, não, não, não pegou. Não pegou. É despedido. Vamos lá. Que joguinho pra passar? Vai tomar banho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, acabou os baús. Tem que chamar ele pra perto. Vou ter que usar as minhas bombas junto com as dele pra acertar ele. Ah, matei, malandro. Não consegui, tomei um pau, quase morri, achei que tinha morrido. Ah, mas consegui, galera, hein. Ah, eu já tava esquecendo de passar na portinha. Ah, que trabalheira, rapaz, você ia passar de uma fase. Agora, pessoal. Ai, meu Deus, achei que tinha passado, maldiçãs. Ah, não, que sacanagem. Achei que tinha passado. Ah, droga, eu já tava comemorando muito cedo. Tá, eu tenho que acertar nele ou na mão dele? Tá, vamos pensar. Tá, desviar eu ainda tô conseguindo. Tá, eu preciso ficar numa linha. Tem que ficar na mão dele aqui, ó. Deixar a mão dele ficar por aqui. Ah, errei. Ah, não, eu cheguei muito perto. Tá, 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 tá. Sai que aí. Ah, sai que eu tenho que matar outra fase de novo. Ah, não. Ah, fala sério. Eu tô num mundo, mano. Levanta. Ah, vamos lá. Pegar as bombinhas. Essas bombinhas se atraem na minha. Ah, caramba, sai aqui. Pegar, pegar, pegar. Eu tenho que usar as bombas dele pra poder estourar mais as minhas. Ah, me pegou, cara. Vamos de novo. Ah, tá difícil passar esse chefãozinho. Se o cara é ninja, o cara faz isso aqui em dois toques, mas eu sou tonto. Tá, as bombas azuis dele, quando estoura, potencializa as minhas. As bombas azuis dele estouram e potencializam as minhas. Então eu tenho que cuidar pra não ficar na linha de tiro das bombas. O ruim é o tempo. Ah, cara, fala sério. Vamos de novo. Ah, não, não, não. Ah, vamos lá, galerinha. Vamos lá. Tentar mais um pouquinho que já tá me dando raiva. Daqui a pouco eu desisto. Tô preso, beleza. Ah, caramba. Dessa vez, pelo menos foi fácil. Agora, que eu tenho tempo, eu vou ver se eu consigo me armar. O que esse coraçãozinho faz? Se eu não tenho vidro, tô com um golpe morto. Tá, tem um foguinho. Mais uma bomba. Vamos lá, o que eu consegui aqui é louco. Mais, três. Errei. Nada, dá. Três bombas e dois foguinhos. Show. Agora ele vai pra o Megazord dele. E vamos tentar ganhar, pessoal. Vamos lá. Força. Dá aquela força. Ele vai tentar mirar a mão dele em cima de mim. Deixa ele. Tem que deixar aqui pra ele poder mirar a mão em mim. Acho que eu não acerto ainda. Aqui não acerto. Ah, demorou. Será passar a mão. Aqui, mas pra cá. Tá, rendiu. Tá, acertou. Agora cruzar aqui. Tô muito em cima. Ah, droga. Fica mais aqui, tio, ó. Mais aqui. Vem, 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 vem. Mais um pouquinho. Por que é que se a mão fica em cima de um Megazord? Ah, que susto. Ah, peguei. Eu posso acertar ele no caminho. Bem, sou burro, né? Cara, eu podia acertar ele no caminho o tempo todo. Como sou burro. Ai, me acertou. Ai, me acertou. Ah, o coraçãozinho me deu uma vidinha. Ah, consegui, pessoal. Deixando de ser tonto e pensando um pouquinho, dá pra passar das fases. É que eu demoro. Eu tenho um certo atraso pra ganhar essas estratégias assim. Mas eu acho que agora deu, né? Ah, vou lá pegar uma bomba em cima dele. Ah, não. 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 Já avisei que vai dar merda isso. Não. Ah, que alívio. Ah, a gente teve uma tarde pela fase. Pessoal, esse foi o estágio 1. Não vou jogar o estágio 2 agora. Vou dar um pausezinho no emulator aqui. Mas, se você quiser que eu jogue o estágio 2, passe trabalho, passe raiva e me esquente a cara que nem foi agora. Por favor, deixa o likezinho, se inscreve no canal. Muito importante, dá aquela força. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, pessoal. E até a próxima. E aí